Pessoal, bom dia. Fomos convidados pela Ames para falar um pouquinho das iniciativas que o Big Mais Pro Mercado tem adotado em relação ao cenário de pandemia. Nós estamos atuando em várias frentes. Temos a frente voltada para o cliente, que visa muito preservar o ambiente, o ambiente de compra. Então, assim, a gente tem feito desinfecção das lojas. O cliente, quando entra na loja, ele é feito a ferição da temperatura, é feita a sanitização do carrinho, da cestinha. Nos horários de picos, é feito o controle de acesso, bem como o distanciamento nas filas. Os check-outs estão todos equipados com o protetor de acrílico. Tem também o álcool em gel para o cliente e para o colaborador. Para o colaborador, além da máscara, foi disponibilizado o protetor facial, conhecido como face shield. Nos setores que têm manipulação de alimento, a gente está reforçando a questão do uso da luva, a luva descartável, para poder garantir também maior segurança alimentar. E além dos tótens de álcool em gel que estão espalhados ao longo da loja. Esse aqui é o pótens que nós implementamos. Foi uma solução desenvolvida internamente. O colaborador se identifica com o seu CPF. Eu vou focar só na telinha aqui. Após ele digitar os seus dados, ele acessa. E aqui aparece a identificação. Meu nome, Tiago, seja bem-vindo. Eu estou sem sintomas. Caso tenha alguns sintomas, a gente relata qual. Eu vou fazer que estou sem sintomas, né? E na minha residência não tem ninguém com sintomas de Covid. Envio respostas. E ele me dá as boas-vindas. Tenha um bom trabalho, Tiago. Boa tarde. Boa tarde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL